Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer almôndega E antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal, tá bom? Se você não for inscrito E clique no sininho pra vocês sobre todas as nossas notificações, tá bom? Se inscreveram Vamos para o vídeo Bota o tempero que você quiser, tal Qualquer um tempero que você quiser E também você coloca aqui, tem carne moída, né? Carne moída mais ou menos quanto? Meio quilo Meio quilo mais ou menos Aí você também bota tempero de cebola, né? Creme de cebola Creme de cebola, nossa E aí, mexe, mexe, vai no ver Ai, que louco Tem que misturar tudo, né? Bota a mão na massa, Giovanna Tá bom Então, gente, mistura bem Se não levantar muita mão, coloca aí É a carne moída, você tem que tirar do congelador, descongelar, né? Pra fazer isso Senão não vai mudar, né? Que legal Olha, ele vai juntando, ele vai ficando uma massa Uma massa mais, tipo... Qual o nome de cebola que a gente tá falando? Almôndega Almôndega Almôndega, fica bem com estilo almôndega, só que não pronto ainda Dá pra perceber, sabe? Aqui tem uns cantinhos, você tem que tirar... Você tem que misturar bastante, porque o sal tem que entrar dentro da carne moída, sabe? Pra dar o gosto Pra tirar todos os potinhos que tiver branco, tem que mexer pra ficar, entendeu? Nossa! Aí bota num potinho assim pra misturar mesmo O que eu tô fazendo Que é mais fácil Aí vai misturando, vai misturando Vê se eu tô em ponto de fazer bolinho Não Ó Tem que mexer mais, né? Não, tem que mexer mais grande cebola Aí Se não ficar do... É... Vê com os pais de vocês Se não... Se não tiver muito assim, ó Se tiver assim, bem molhinho, assim Não tiver... Aí dando ponto de fazer a bolinha Bota mais... Molho de cebola Creme de cebola Creme de cebola Creme de cebola Aí mistura Mistura, mistura, mistura Bastante, tá? Que eu tenho que ficar no ponto Pra já começar a fazer a almôndega, entendeu? As bolinhas de almôndega Ai Mistura com bastante, bastante força, assim E você já também está com tanta força, não Tá? É só pra poder... O creme de cebola misturar com a carne moída, tal E chegar no ponto que tem que chegar Olha Tá mais durinho Tá, tá ficando mais durinho, tá vendo? Tá vendo? Mas mistura bastante, assim Pra ficar bem durinho Mas eu acho que precisa de mais um pouquinho Não Tá bom? Então, aí quando chega a esse ponto Depois de mexer... O ponto de dar pra fazer uma bolinha, ó Ó, da bola ficar boa Né? Aí você começa a fazer... Minha mão tá cheia de carne moída Tira com a minha mãe Minha mãe tá me ajudando, tá, gente? Tá me dando as cancidas aqui Nossa senhora Minha mão tá toda suja Nossa senhora Carne moída Tá Mas eu vou mexer mesmo Carne Não Lava a mão aqui Lavar a mão? É, gente Tem que lavar a mão Porque ele já vai tá durinho Já dá pra fazer Lavem bem a mão Vou tirar bastante Deixa eu pegar o cabelo aqui Então, gente É... Eu, né Cortei alguns pedacinhos De queijo, olha Tá vendo? Que eu vou fazer uma almôndega Recheada com queijo Eu vou fazer umas três assim, tá? E eu só vou mostrar pra vocês aqui Umazinha só Só pra mostrar pra vocês Como que se faz, tá bom? Você pega mais ou menos Essa quantidade Mais ou menos essa quantidade É bastante, tá bom? Porque vai ter que botar o queijo dentro Entendeu? Aí é bastante Aí Você não vai apertar tipo Massinha, não Você vai de levinho assim Ó Pra fazer a bolinha Bem de levinho assim Ai, gente É muito gostosinho Sabe? E não gruda na sua mão O que fica é um temperinho Tá bom, né? Aí Você vai lá Faz um furinho assim Um negocinho assim Ó E bota um queijinho Aqui, ó Um furinhozinho aqui, ó Tá vendo? Aí vai lá Pega um pedacinho de queijo Um pedacinho Pequenininho Aí coloca lá dentro Entendeu? Aí fecha, né? Dá uma fechadinha aqui Uma fechada E aí você vai Enfolando de levinho De levinho De levinho mesmo E Aí vai tá pronta Eu vou fazer um mais aqui E Quando acabar Eu vou Olha só Eu fiz tudo Tá vendo? E agora Eu vou falar pra vocês Porque assim É Agora Frita Mas como a gente Não mais colhe Aqui a gente tem Uma máquina aí Que se chama Fry Que ela É sem fritura Entendeu? Mas vocês podem Fritar aí E eu vou mostrar Pra vocês um pouquinho Tá bom? Vem Gente Agora Ela tá assando Minha mãe tá colocando Pra assar E quando ela tiver Fritinha já assada Aí eu mostro Pra vocês Tá bom? Então gente Minha mãe já assou No airfryer Olha Aí agora Eu vou colocar Um molho Aqui de tomate É pesadinho Pode segurar também Que eu coloco Isso Ó Molhinho de tomate Nossa senhora Com molho Não é muito não Mãe Tá Enfim Tá bom Minha mãe tá raspando Aqui pra mim Aqui ó Nesses aqui não tem Isso Pronto Tá bom Tem muito molho Então Aí fica assim Olha Eu vou ralar aqui o queijo Olha Eu vou fazer Eu vou ralar aqui o queijo Tá bom? Assim né Então eu vou ralar o queijo Que eu vou Vou botar Eu já botei o molho Com o queijo Em cima É legal Gente é muito legal Ralar Tirar assim Eu vou pegar com a mão Errada Deixa eu explicar Isso aqui você segura com essa mão E o queijo com a de lá Isso gente Ó O auxílio Da mãe é muito bom Tá Peraí Olha lá Ah eu queria ter colocado Atrás Peraí Essa coisa aqui E essa coisa aqui É Não tô Com o contrário Assim É daqui Não minha filhinha É daqui pra lá É gente Eu tô tendo um probleminha Como eu vou fazer com essa? Gente Não sei Minha mãe vai ter que fazer Porque Eu envolei Toda aqui Tá Olha que legal Parece um macarrão Deixa eu botar o cabinho Da minha mãe Olha isso gente Parece um macarrão É queijo mesmo Tá vendo? Eita Peraí Peraí Tá lá Você tem muito cheio aí Então gente Olha só Muito cheio Tá lá Aí fica Beleza Aí vocês podem deixar Depois de estar Um minuto no microondas Tá? Aí ficou assim O queijo ficou derretidinho E está pronto pra comer? E foi esse o vídeo Deixa o like Se inscreva aqui embaixo E tchau Tchau